Madalenas, aqui hoje, diretamente de Genebra, no Centro Cultural Brasileiro, para apresentar as antologias Madalenas e Frosa Inverso e a coletânea Sem Fronteiras Internacional. Conectado conosco, diretamente aqui do Centro Cultural em Genebra, presidido por Veronice de Abreu. Mais uma apresentação, Madalenas e Sem Fronteiras. Vamos junto! A trava que impede muitos humanos, quiser a eu, ou da cada estação, fica nua, sem reputação. Provento não fez? Não, 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 não. Madalenas e Crisando, e criando vida em suas almas, de tal maneira que lhes quase... E aqui, pessoal, nós temos Erika Watanabe, que está representando a nossa querida embaixadora, Maria Nazaré Farane Azevedo, a qual fez o prefácio da nossa antologia. E ela vai receber as antologias Madalenas em Frosa Inverso. Erika, por gentileza, é com você! Lúcia Amélia, muito obrigada. Em nome da embaixadora Maria Nazaré, que não pôde estar presente esta noite, eu gostaria de expressar o orgulho do consulado em receber essas publicações, o Madalenas em Frosa Inverso. Elas são mais uma prova de que você é uma guerreira, como definiu a embaixadora no prefácio, e como representante do Estado brasileiro em Genebra, junto à comunidade de brasileiros, nós sabemos que o trabalho do consulado só é plenamente desenvolvido em parceria com a comunidade. E o Madalenas é a peça-chave nesse processo. Sem a cooperação com a ONG Madalenas, o trabalho do consulado não teria o alcance que ele tem hoje, especialmente na área da prevenção e combate à violência contra a mulher. E é em reconhecimento ao trabalho do Madalenas e da Lúcia Amélia, que a gente veio prestigiar e com muito orgulho o trabalho da ONG. Muito obrigada. Olá pessoal, comunidade brasileira, queridos compatriotas, meu nome é Veronice de Abreu, sou a presidente e fundadora do Centro Cultural Brasileiro de Genebra, este local que está hoje realizando um evento maravilhoso, o grande lançamento do livro Madalenas e Pró-desiverso, e com a grande parceria do Jornal Sem Fronteiras, um jornal que representa a nossa comunidade, o nosso povo que está aqui na Europa lutando, trabalhando, muitos com as familiares distantes, né? Então a gente está aqui hoje reunido num evento maravilhoso em prol da nossa comunidade, Madalena, da pessoa da Lúcia Amélia, que representa tão bem a nossa comunidade, e que para nós é uma grande honra de estar recebendo e lançando o seu livro. Agradeço demais a oportunidade, em nome de toda a comunidade brasileira aqui de Genebra, e mando um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, a nossa casa é a casa de vocês, sejam bem-vindos! Música 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 E aí, gente, pra finalizar, é isso mesmo, unidos somos mais fortes! Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a todos vocês que estão conectados aqui conosco, muito obrigada, Veronice de Abreu, você simplesmente arrasou! Obrigada, gente! E aí, amém. E aí, amém, gente! E aí, amém! E aí, amém!